Música Muito bem, continuando o estudo das imagens do livro Dharma e suas leis de Ramatiz pelo coautor Dalton Médio. Bom, agora nós estamos na página 144, no item 3 do capítulo 3, os precoces, vamos ver a página aqui, 144, é simples, muito simples de entender, é uma pirâmide, é um gráfico esquemático, um esquema, em que a população mundial é subdividida nessas conceitos de proporções, não é uma coisa exata, é para passar a ideia. As pessoas comuns, comuns ou medianas ou medíocre, normalmente a gente usa medíocre como pejorativo, mas não é um pejorativo, é comum. Então eu e você somos medíocres na maioria das coisas que nós somos e fazemos das nossas vidas. Quando você se destaca em alguma coisa, aí você está acima da média, aí você não é mais medíocre, não é mais mediano. Aí você passa a ser, não ser, talentoso, dotado, se você for muito fera, você vai ser um superdotado, um gênio. Então essa escala aqui, ela serve para inteligência a nível de QI, consciente intelectual, e também de parapsiquismo, de poder, parapsíquico, ectoplasmico, telepático, clarividente, projetivo, saída do corpo, também é um esquema desse que está aqui. Então essa é a imagem 18, do esquema de nível de capacidades, na página 144 do livro. Eu quero aproveitar e falar para vocês que esse material, todos esses vídeos, são de propriedade intelectual e copyright da minha autoria, de Dalto Campus Rock, não podem sair daqui, ser compartilhados com ninguém, ser postados online em nenhum local. É só para os leitores do livro e para serem observados aqui, onde ele está sendo postado. Eu fico muito grato com a sua ética e a sua cosmoética. E deixo o meu abraço, continuando na imagem 19 a seguir.